A gente é um garoto do Fantástico. Ainda falaram que eu estava na pior. Não sei se está no Egito ou está na pior. Imagina o que é estar de pé. É sempre assim. Depois que goza, a família quer saber. Eu estou acostumada a ser humilhada. Viu que ela está nua? Ela é louca? Deixa eu te filmar um pouco. Deixa eu te puxar um pouco. É o mar do Egito, o Mar Osso. Mar Vermelho, para quem não conhece. Aquele ali é o nosso hotel. Olha. Na onde que em Recife você ia dar um close assim? Olha. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem. Não é desestressar no Egito? Não. Não. A gente está estressada, vir dar um close no Egito é tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Está tudo bem. É tudo bem simbólico. Cuidado. É o drafte da C staycola da C staycola, C într. Hoje vou apoiar o spider. É tudo bem. É tudo bem. E o nosso frio ficou exclusivo.